Este trabalho insere-se num projeto da Escola Superior de Educação, concretamente com alunos do terceiro ano de Educação Básica, que se reuniu desde o ano passado e este ano apresentou vários já espetáculos que se chama Hoje há Fábulas, que é um conjunto de fábulas que procuram, de alguma forma, trabalhar questões relacionadas com o conhecimento do ser humano, das características dos seres humanos e trabalhar isso com turmas específicas de crianças, levá-las a pensar sobre estas questões e a representar também este tipo de problemas. Estamos, portanto, a apresentar aqui no Museu Cargaleiro exatamente este espetáculo para crianças da Escola do Castelo e foi a convite do Museu, dado que se celebra o Dia dos Museus das Escolas, fazemos um trabalho mais completo e mais detalhado com as crianças. Aqui é, digamos, mais perceber se elas gostaram das histórias, o que é que perceberam das histórias, mas numa perspectiva mais global e, eventualmente, poderem representar, dramatizar essas histórias. As fábulas que nós vamos apresentar, a primeira é o rato e o leão, a segunda é muito conhecida, o corvo e a raposa, só que nós não vamos apresentar o corvo, mas vamos apresentar um papagaio. A terceira é a conhecida também fábula da lebre e da tartaruga, a quarta é a história do galo, o gato e o ratinho, a quinta é a raposa e o leão, portanto, uma história que também não é muito conhecida, mas que é interessante e a última é uma mais divertida, que é a galinha gorda e a galinha magra. A ideia este ano foi responder às solicitações das várias escolas e das várias instituições. Estes alunos são estudantes do terceiro ano da licenciatura e educação básica, mas para o ano de caso continuem cá, no mestrado. Provavelmente teremos que continuar este projeto ou um outro projeto a partir deste.